DJ Cabinho do Emburá, esse sim é moral Ele não esconde, nem tá disfarçando Mudou tão de repente que eu já tô desconfiando E o meu coração já tá descarregando A bateria fraca, sem recarga de te amo Cheguei no meu limite Não sei se é coisa da minha cabeça ou é muito chico Cheguei no meu limite A cama não esquece, o nosso amor já não existe Cheguei no meu limite Não sei se é coisa da minha cabeça ou é muito chico Cheguei no meu limite A cama não esquenta, o nosso amor já não existe Ele não esconde, nem tá disfarçando Mudou tão de repente que eu já tô desconfiando O meu coração já tá descarregando A bateria fraca, sem recarga de te amo Cheguei no meu limite Não sei se é coisa da minha cabeça ou é muito chico Cheguei no meu limite A cama não esquenta, o nosso amor já não existe Cheguei no meu limite Não sei se é coisa da minha cabeça ou é muito chico Cheguei no meu limite A cama não esquenta, o nosso amor já não existe Cheguei no meu limite Cheguei no meu limite Cheguei no meu limite O que é isso?